Canal! Tota! 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 Quando um tempo um coração, Leva pra saber, Que o sinônimo de amar, É sofrer. Num aroma de amores, Pode haver espinho. É como ter mulheres de milhões, E ser sozinho. Na solidão de casa, Descansar. O sentido da vida, Encontrar. Ninguém pode dizer, Onde a felicidade está. O amor é feito de paixões, E quando perde a razão, Não sabe quem vai machucar, Quem ama nunca sente bem, E contar o seu segredo, Sinônimo de amor, É amar. Quem revelará o mistério, Que tem a fé. E quantos segredos, Traz o coração, De uma mulher. E quantos segredos, Traz o coração, De uma mulher. Paraíso. Um certo procurando a luz, Na imensidão do paraíso. Um certo procurando a luz, Na imensidão do paraíso. Quem na fraqueza sabe, Ser bem mais forte, Ninguém sabe dizer, Onde a felicidade está. O amor é feito de paixões, E quando perde a razão, Não sabe quem vai machucar, Não sabe quem vai machucar, Quem ama nunca sente bem, E contar o seu segredo, Sinônimo de amor, É amar. O amor é feito de paixões, Quando perde a razão, Não sabe quem vai machucar, Quem ama nunca sente bem, E contar o seu segredo, Sinônimo de amor, É amar. Quem revelará o mistério, Que tem a fé. E quantos segredos, Traz o coração, De uma mulher. Como é triste a tristeza, O amor é feito de paixões, E quando perde a razão, Não sabe quem vai machucar, Quem ama nunca sente bem, De contar o seu segredo, E quando perde a razão, Não sabe quem vai machucar, Quem ama nunca sente bem, De contar o seu segredo, E quando perde a razão, Sinônimo de amor, Sinônimo de amor, É amar. Sinônimo de amor, É amar. Ah, 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 ah Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Raiva passageira Mania que dá e passa Feito brincadeira O amor deixa a marca E não dá pra passar Sei que aí, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pecando fogo Sem saber direito a hora e o que fazer Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu faltava pra mim de novo Sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim Um grande amor não se acaba assim Um grande amor não se acaba assim Feito espumas ao vento Não é coisa de momento Mania que dá e passa O amor deixa a marca Que não dá pra pagar Que não dá pra pagar Sei que aí, tô aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Cabeça doida, coração na mão Cabeça doida, coração na mão Desejo pecando fogo Sem saber direito a hora Eu não encontro uma palavra só pra te dizer Ah, se eu fosse você Eu voltava pra mim de novo Uma coisa bem de certa, amor A porta abasta, sempre aperta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Uma coisa bem de certa, amor A porta abasta, sempre aperta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar Sei que estou aqui, mas tem diversão Cabeça doida, coração da mão Desejo pecando fogo E sem saber direito a hora Eu não encontro uma palavra Pra dizer que acertou se você Eu voltava pra mim de novo Uma coisa bem de certa, amor A porta abasta, sempre aperta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa bem de certa, amor A porta abasta, sempre aperta, amor Meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar De uma coisa bem de certa, amor E de uma coisa bem de certa, amor A porta abasta, sempre aperta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você chegar A porta abasta, sempre aperta, amor 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 Canal Top Outro Abra uma leve Das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varão Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varão Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo, o sussurro do ferro Eu não duvido, já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro E o sol coarando nossas roupas no varão No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varão Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo, o sussurro do ferro Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eu já escuto os teus sinais Amém. 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 Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre o chão de giz. Amém. Amém. E os avaneios tolos a me torturar Fotografias recortadas em jornais e folhas A miúde Eu vou te jogar num pano de guardar confetes A miúde Eu vou te jogar num pano de guardar confetes Esmaro balas de canhão, é inútil pois existe um grão-vizir Há tantas violetas velhas sem um colibri Queria usar, quem sabe, uma camisa de força Ou de Vênus Mas não vou gozar de nós Apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, caçando assim o meu padrão Oh, 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 oh Eu... Agora pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar Meus 20 anos de boy That's over, baby Freud explica Não vou me sujar Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro Nem vou lhe beijar, caçando assim o meu padrão Quanto ao pano dos confetes Já passou meu carnaval E isso explica porque o sexo é assunto popular No mais No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais Estou indo embora No mais No mais No mais De... O... O... Canal... Abertura! Abertura! Eu tenho uma boca que arde como um sol O rosto e a cabeça quente Ô Madalena, vou-me embora E agora ninguém vai pegar a gente Vem minha viola num pedaço de pão O esconde e irige um aguardente Mas um dia eu arranjo outra viola E na viagem vou cantar pra Madalena Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos Vem cidades, fantasmas e ruínas A noite escuta o seu lamento São pesadelos e aves de rapina O sol vermelho do meu pensamento Será que eu dei um tiro no cara da cantina? Será que eu mesmo acertei seu peito? Vamos voando Vamos voando, minha amada lenda O que passou, passou, não tem mais jeito Naquela sombra vou armar a minha rede E olhar os solitários viajantes Tenter cantar e matar a minha sede Tenter cantar e matar a minha sede Lá longe onde tudo é verdejante Não chore, não querida Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos A gente vai rezar uma prece tão antiga Domingo na capela da fazenda Brinco de ouro e botas coloridas Nós dois aprisionados nesta lenda Ouço um trovão e penso que é o tiro A noite escura me condena Não sei se vivo, morro ou delito Empresa, pegue a arma madalena É luz por trás daquela seta Mira, mas não erra, minha pequena A noite é longa e é tanta terra Poderemos estar mortos noutra cena Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos Não chore, não querida Esse deserto vinda Tudo aconteceu e eu nem me lembro Me abraça, minha vida Me leva em teu cavalo Que logo no paraíso estaremos Veremos estar mortos noutra cena Que logo no paraíso estaremos Que logo no paraíso estaremos Veremos, tudo atual Eu lembro da moça A moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul A sua era bela e o dejo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá da L de Jú Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul A sua era bela e o dejo era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá da L de Jú 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 era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro blue Mas B de Jú No azul viajava Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá da L de Jú Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Lá da L de Jú A sua era bela e o dejo Era a bela da tarde Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá da L de Jú 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 Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela Que eu escrevi meu primeiro blue Lá da L de Jú 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 Seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul Lá da L de Jú Aré 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 L'Aveli Deju L'Aveli Deju L'Aveli Deju L'Aveli Deju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi meu primeiro blue Mas o bello beijou, no azul viajava Seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul Lá, bello beijou E ae, ae, mar e sol Gira, 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 sol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, um girassol Oh morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Um girassol nos teus cabelos Batom vermelho, um girassol Oh morena, flor do desejo Até o cheiro em meu lençol Desço pra rua, sinto saudade Gata selvagem Gata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Até o cheiro matador Mare e sol Mare e sol Mare e sol Gira, 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 gira É o nosso Brasil Vocês que fazem parte dessa massa Que passa dos projetos do futuro É duro tanto ter que caminhar E dar muito mais do que receber E ter que demonstrar sua coragem A margem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sentia ferrugem lhe comer Eu, vida de tal O povo marcado é O povo feliz É com vocês Eu, vida de tal O povo marcado é Com vocês Lá fora faz um tempo confortável A vigilância cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens publicam o jornal E correm através da madrugada A única feliz que chegou Demoram-se na beira da estrada E passam a contar O que sobrou É o Brasil Eu, vida de tal O povo marcado é O povo feliz Como é dia Eu, vida de tal O povo feliz O povo feliz O povo foge da ignorância Apesar de viver tão perto dela E sonham com melhores tempos simples Contemplam essa vida Numa cena E esperam nova possibilidade Que verem esse mundo se acabar A arca de Noé O dirigível Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar Não voam nem se pode flutuar E eu, vida de gado O povo marcado é O povo feliz Eu quero ouvir vocês Eu, vida de gado Vida de gado O povo marcado O povo marcado O povo feliz 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 O 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 Oh, 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 oh Oh, Deus, perdoe esse pobre coitado Que de joelhos rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Meu Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol se arretirou Fazendo cair toda chuva que há Senhor, eu pedi para o sol se esconder o tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não recebi direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe Meu Ceará Senhor, eu pedi para o sol se esconder o tiquinho Pedi pra chover, mas chover de mansinho Pra ver se nascia uma planta no chão Meu Deus, se eu não recebi direito Senhor, me perdoe Eu acho que a culpa foi Desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe Eu enchei os meus olhos de água E dele pedido cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedir a toda hora Pra chegar o inferno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará 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 A solidão é fera, a solidão devora É amiga das horas, prima e irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão é fera, a solidão devora A solidão é fera, a solidão devora É amiga das horas, prima e irmã do tempo E faz nossos relógios caminharem lentos Causando um descompasso no meu coração A solidão é fera, a solidão devora das horas, reprime irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração, a solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da lua, a solidão é fera, a solidão devora, e faz nossos relógios, causando um descompasso no meu coração, a solidão é fera, é amiga das horas, reprime irmã do tempo, e faz nossos relógios caminharem lentos, causando um descompasso no meu coração, a solidão dos astros, a solidão da lua, a solidão da noite, a solidão da rua, da noite, a solidão da lua, a solidão do tempo, causando um descompasso no meu coração, Mistérios na meia-noite que vão ao longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for Mistérios e um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor, porque Não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios na meia-noite que vão ao longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem for Mistérios e um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Se apaixonou Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor, porque Não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios na meia-noite que vão ao longe Mistérios na meia-noite que vão ao longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impérios e um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada, desamparada Seu professor Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado Se entregou ao seu amor, porque Não quis ficar com os peados Nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira Mistérios na meia-noite que vão ao longe Que você nunca, não sabe nunca Se vão, se ficam, quem vai, quem foi Impérios e um lobisomem que fosse um homem De uma menina tão desgarrada Desamparada Seu professor Canal Toca Tudo Tem um coração Dividido entre a esperança e a razão Tem um coração Bem melhor que não tiveram Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu limito aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Dentro de ti Um peixe Para enfeitar, decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Canta coração Canta coração Que essa alma necessita de ilusão Sonha coração Não te enchas de amargura Esse coração Esse coração Não consegue se conter ao ouvir tua voz Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Mas eu vi no mar de mim Eu vi no mar de mim Eu vi no mar de mim Passar a noite em claro Dentro de ti Peixe Saciar essa loucura Dentro de ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas Fazer borbulhas de amor Para te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar Decorar as tua cintura Fazer silhuetas de amor A luz da luz A luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Para sempre Dentro de ti A manga rosa A manga rosa quer gosto de sumo Pela madura o sapo que chua Chaputica Bateu olha no curto Peixe gravando de um burro cajá Pela e bacia Ai carne de caju Saliva doce doce Mel, mel de luz Vem da morena Fruta de vestemora Na caldo de cana caiana Vem da morena Fruta de vestemora Na caldo de cana caiana Vem me despeditar Morena de oficana Eu quero teu sabor Oi, morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, morena Da manga rosa Quero gosto de sumo Pela madura o sapo que chua Chaputica Bateu olha no curto Peixe gravando de um burro cajá Pela e bacia Ai carne de caju Saliva doce doce Mel, mel de uso Vem da morena Fruta de vestemora Na caldo de cana caiana Vem me despeditar Vem da morena Fruta de vestemora Na caldo de cana caiana Vem me despeditar Morena Tropicana Eu quero teu sabor Oi, morena Tropicana Eu quero teu sabor Ai, 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 i, ai, ai Ah, ai, 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 ai Morena Tropicana Morena Tropicana Linda Morena Fruta de Vez Temporana Caldo de Cana Caiana Vou te desfrutar Linda Morena Fruta de Vez Temporana Caldo de Cana Caiana Vem me desfrutar Morena Tropicana Eu quero que é o sabor Lobinha gente, toma cana Vale a palma, por favor Lobinha gente, vamos agora Vou fazer um improviso Vou tirando do juízo Fazendo na hora cá Eu daqui, você de lá Você de lá, eu aqui Não existe tititi Na base do improvisar Vou dizer que é aia Você diz que é oiô Quando eu disse é que é oiô Responda que é aia Oiô Ai, 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 ai Oiô, ai, 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 ai Ok, a gente vamo lá, todo mundo bem juntinho Meu colega, amiguinho, pra poder me aproximar Vou dizer que é aia, você diz que é oiô Quando eu disse que é oiô, responda que é aia Aia, oiô, aia, oiô Deixa agora meus irmãos, que eu vou acelerando Todo mundo vem contigo, papadinho e providão Vou dizer que é aia, você diz que é oiô Quando eu disse que é oiô, responda que é aia Aia, oiô, aia, oiô Aia, oiô, aia, oiô Aia, oiô, aia, oiô Morena, tropicana, eu quero teu sabor Oh, minha gente ficou bacana, eu quero teu sabor Aia, oiô, aia, oiô Oi, morena tropicana, eu quero teu sabor Morena, morena tropicana, eu quero teu sabor Aia, oiô, aia, oiô Morena, morena tropicana Aia, oiô, aia, oiô Canal, toca a puta Dave, delivering Me seu dinheiro que eu quero viver Belém Calde ser um relógio que eu quero saber Quando o tempo falta para lhe esquecer Quando vale um homem para amar você Minha profissão é suja me vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você se angular meu riso Dê-me seu amor, que dele não preciso Baby Baby Nossa relação acabasse assim Como um caramelo que chegasse ao fim A boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e piste a sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Conte para as amigas que foi tudo mal Nada me preocupa de um marginal Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Vai ter alguém pra mim Vai ter que acabar E custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender Que possa compreender Minha desilusão E até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Até sofri demais Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Será meu Deus, enfim Canal Nota Autorna Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de azul no chão Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de azul no chão Foi mistério e segredo e muito mais Foi divino o brinquedo e muito mais Foi divino o brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Eu olhava a cabundo de cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cim Era um cão, um vacabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de azul no chão Uma moça bonita de olhar agateado Deixou em pedaços o meu coração Uma onça pintada e seu tiro certeiro Deixou os meus nervos de azul no chão Foi mistério e segredo Foi divino o brinquedo Se amar como dois animais Foi mistério e segredo Foi divino o brinquedo e muito mais Se amar como dois animais Eu olhava a cabundo de cachorro vadio Olhava a pintada e ela estava no cim Era um cão, um vacabundo e uma onça pintada Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais Se amando na praça como os animais Foi mistério e segredo Foi divino o brinquedo Foi divino o brinquedo Se amar como dois animais Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto